É Nova Luz, vem de Jesus Cristo Todo amor é Nova Luz, vem de Jesus Cristo Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da TV Nova Luz, agradecemos a você pela sua companhia e a espiritualidade maior pela oportunidade da divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. Joana de Ângeles Espírito, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprasem na delinquência ou na insensatez viciosa. Seja gentil com os maus e esturdidos, porém não te imiscuas com eles, seu comportamento, suas atividades e filosofia de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam. Meus irmãos queridos, Joana nos orienta a observarmos as pessoas ao nosso redor. Aquelas com as quais tenhamos afinidades para o bem, que possam nos trazer orientações, exemplos, essas sim merecem a nossa companhia. Porque nós necessitamos de energias que, unidas as nossas, no desejo do bem, possam nos auxiliar na ascensão espiritual. E eu convido você agora a um momento especial de religiosidade. Vamos nos unir, mergulhando em uma rede de amor que existe e que se liga à fonte criadora da vida, Deus Pai. Vamos então falar assim. Pai, generoso e bom, que nos criaste, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aqui nos encontramos rogando que o teu amor nos ilumine as mentes e corações, a fim de que tenhamos lucidez para realizarmos as melhores escolhas, aproveitando o tempo que estagiamos aqui na Terra para o nosso crescimento moral e intelectual. Ajuda-nos, Senhor, nos desafios da existência. Envolve os nossos amores. Abençoa aqueles que não pensam como nós e envolve a grande família humana, onde haja irmãos aflitos, que caminham sem rumo, desesperados, lamentando a ausência de seus amores, que a tua presença abençoe, ilumine e traga a paz e a tranquilidade. Obrigada, Senhor. Seja conosco agora e sempre. Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco o Gerson Simões Monteiro. Ele é colunista do Jornal Extra, vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro e escritor. E o nosso tema de hoje é Morrer, Morreram e Voltaram para Contar. Gerson, seja bem-vindo ao nosso programa. Perfeitamente. Muito obrigado. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Claro, claro. Muitas teorias, muitos pensamentos, filosofias foram desenvolvidas ao longo do tempo a fim de explicar o que acontece ao homem após a morte biológica. Fim da vida, juízo final, ressurreição, palingenesia, são algumas delas. E a crença em cada uma delas carrega consigo consequências diretas no comportamento humano. Os evangelhos narram que Jesus morreu e voltou, se comunicando e mostrando aos seus discípulos as marcas no corpo físico, comprovando a sobrevivência do Espírito. Já o materialismo sugere o aproveitamento máximo dos prazeres da vida em função da extinção inevitável. O Espiritismo reafirma a crença milenar de antigas civilizações nas vidas sucessivas, com possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados pelas vias mediúnicas. O que comprova realmente a nossa condição de Espíritos imortais? O que acontece após a morte do corpo físico? Como se organiza a vida no mundo espiritual? Todos os Espíritos desencarnados podem se comunicar? Existe céu, inferno, anjos, demônios? Como e onde estão os nossos amores e os desafetos que partiram? Olha, são questões que não querem calar, né? É muita, muita mesmo. Então vamos começar pela primeira delas. O que acontece em realidade com o Espírito? Quando nós estamos nos desprendendo do corpo. Como é que é isso? Bem, o homem, para nós Espíritas, é um binômio, né? Corpo e alma. Quando a alma se desprende do corpo, o corpo perece, mas a alma continua mais viva do que nunca, né? E ele vai encontrar com seus amigos, seus afetos, desafetos, enfim, vai viver a realidade que ele, de fato, vamos assim, trabalhou, conquistou em função do seu progresso espiritual. Mas existem no mundo espiritual, regiões, cidades, localidades, onde esses Espíritos continuam vivendo, como, por exemplo, a colônia Nosso Lar, que o André Luiz, através de Chico Xavier, nos descreve com tanta, com muitos detalhes, né? E muitos Espíritos também desencarnam e continuam entre nós, participando da nossa vida. É claro que existem os nossos familiares, pisos familiares, que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, enfim. A vida continua numa outra dimensão. Por que tanta dificuldade para nós entrarmos em contato com os nossos amores que partiram? Bom, em primeiro lugar, é porque nem todos os que desencarnam têm condições morais, espirituais, para vir se comunicar conosco, né? Por exemplo, o suicídio, ele sai num estado de perturbação muito grande. Claro que ele não tem condições. Essas mortes muito violentas, aquelas pessoas que viveram exclusivamente para as coisas materiais. Então, muitos permanecem no estado de perturbação. O André Luiz, por exemplo, Nosso Lar, permaneceu oito anos em estado de perturbação, no que se chama vivendo nas regiões umbralinas. E, por outro lado, também, as criaturas encarnadas nem sempre têm condições de perceber a própria vida material, os seus afazeres. Então, fica uma dificuldade. Agora, nem por isso esses amigos espirituais se comunicam conosco. Durante o dia inteiro recebemos ideias, intuições, pensamentos. É o nosso anjo da guarda. Essas comunicações existem. Não sempre ostensivas, mas, de uma certa forma, eles continuam atuando e inspirando-nos, intuindo-nos de acordo com o nosso modo de ser. O que comprova a nossa condição de espíritos imortais? Olha, Yasmin, nesse livro que você já citou, né, Morreram e Voltaram para Contar, eu, como sempre, eu me basei nas obras da codificação, né, obras que foram codificadas, publicadas por Allan Kardec. E me chamou muita atenção, quando estudando o livro dos médiuns, no capítulo terceiro do método, que o próprio Kardec disse o seguinte, quando você quiser provar a existência da alma, você não diz assim, bom, o espírito, se você falar em espírito, está muito longe dessa pessoa materialista. Você tem que falar que ele, quer dizer, você é um espírito encarnado, é uma alma encarnada. Você é um espírito. Você é uma alma. Então, a partir dele, do conhecido para o desconhecido. E, o que ele deixa bem claro, é que você comprova através dos fenômenos anímicos, ou seja, enquanto a alma está encarnada. Anímico vem de ânima, alma, né. Então, os fenômenos anímicos, fenômenos provocados pelo espírito, ou pela alma, enquanto encarnada. E fenômenos, por exemplo, da bicorporeidade. Santo Afonso de Liguori, estava em Nápoles, no convento, e ao mesmo tempo foi visto no Vaticano, cuidando de um Papa, que estava prestes a desencarnar. Santo Antônio de Padua, estava em Padua pregando numa igreja, adormeceu, e foi visto, naquele mesmo momento, salvando o pai da forca em Portugal. Quando ele volta e diz, olha, estive em Portugal, salvei meu pai, claro que ninguém acreditou, né. Mais tarde, veio uma carta de Portugal, dando conta de que ele estava, esteve lá, salvou o pai, né, de um crime que ele não havia cometido. Ele era inocente. Então, esses dois católicos, né, esses padres, todos os dois foram canonizados pela igreja antes do tempo, porque foram vistos em dois lugares ao mesmo tempo. Ora, se o corpo de Antônio de Padua estava em Padua, na Itália, e algo se movimentou com vida independente, intelectual, moral, espiritual, morrendo isso, dizer, o corpo, isso aqui não pode continuar vivendo, se tem vida independente, né, eu tive o prazer de abraçar Chico Xavier, materializado, enquanto ele era encarnado. O corpo dele, o Beraba dormindo, e lá em Caratinga, na sessão do Grupo Espírito de Deus da Cruz, para materialização, para assistência aos enfermos, onde eu fui curado do coração, e lá, abraçamos o Chico Xavier, materializado. aliás, ouvimos três vezes nesse fenômeno de bicorporidade. E uma vez, aqui no Rio de Janeiro, eu, ele estava almoçando, almoçando com ele também, na Fundação Maria Tagai, e disse assim, Chico, você está sabendo que eu te abracei, materializado em Caratinga? Ele disse assim, ah, isso é coisa do Dr. Bezerra, porque no dia que eu abracei, o Emmanuel, também do lado dele, pegou minha mão, botou a mão no rosto dele, etc. E nos fundos, ouvimos a voz do Dr. Bezerra, Chico, está na hora de nós irmos embora, porque o Chico ia visitar parentes nessa sessão de materialização. Ora, se o corpo do Chico estava em Uberaba, e ele falou, eu, quando ele me abraçou, eu pensei que ele tinha morrido, desencarnado, comecei a chorar, ele também chorou. Então, emoção, inteligência, independência, então, essa é a prova de que no homem existe alguma coisa além do corpo. Então, os fenômenos de becorporeidade, para mim, são o que o próprio Kardec diz, fenômenos que provam a existência da alma, algo além do corpo. E, como também nessa obra, morreram e voltaram para contar, eu falo nas experiências de EQM, experiências de quase morte. aquele menino chiquinho que foi flechado com 12 anos lá na Urca, ali, numa praça, e ele conta que ele estava em coma e nisso um senhor de barbas brancas, deve ser o doutor Bezerra, ajudou ele a voltar ao corpo. Então, isso ele conta, ele estava fora do corpo e viu, ali é Luft também, essa pedagoga, então, me parece que esses fenômenos são muito importantes para a comprovação da alma enquanto encarnada, porque depois perdeu o corpo, a vida continua. O Gerson fez esse livro maravilhoso, morreram e voltaram para contar, e nesse livro ele conta casos assim, muito interessantes. Fala para nós do caso de Coelho Neto, da Netinha. Deixa eu só esclarecer, porque o do título, desde 15 a 16 anos eu sou espírita e as pessoas sempre, estou com 77, mas a lenga-lenga se repete. Vem cá, você diz, que a alma existe, que alguém morreu e já voltou para contar, isso eu ouvi a vida inteira, entendeu? Aí eu digo, quer saber uma coisa? Quando eu escrevi esse livro, de uma certa maneira focalizando o segundo princípio fundamental do espiritismo, que é a imortalidade da alma, aí o deutismo morreu e ele voltou para contar. É o caso de Coelho Neto. Coelho Neto não era espírita, até era uma espécie, um inimigo, adversário do espiritismo e a neta dele morreu, a Esther, mas certo dia a filha dele, a filha dele havia perdido o marido. Bom, e certo dia a esposa de Coelho Neto disse assim, olha, a nossa filha, a Júlia, está conversando com a nossa neta desencarnada ao telefone. Muito bem, porque ele percebia que ela entrava no quarto, lá de cima, no segundo andar, naturalmente para conversar com algum namoro novo, enfim, algum rapaz, etc. Aí foi quando ele entendeu que era a própria neta desencarnada. Certo dia, quando ele percebeu que a filha entrou no quarto, fechou a porta, embaixo de uma extensão. Diz que ele hesitou de ouvir, né, mas ele então não se conteve e ouviu a conversa da filha encarnada com a neta desencarnada. E fatos que só uma pessoa que conhecesse a vida íntima da família podia se revelar. Então, a partir desse momento, ele se rendeu às evidências, tanto que lá no abrigo que era Jesus, rua Ibituruna, 53, a instituição que eu sou presidente lá do conselho, nós temos lá um museu e temos o discurso de Coelho Neto fazendo a sua opção pelo espiritismo, sua conversão ao espiritismo, né. Esse discurso está no livro Escritores e Fantasmas do Jorge Rizini. Jorge Rizini. Inclusive, o Coelho Neto deu uma entrevista em 1923 ao Jornal do Brasil e o nosso Rizini me mandou, inclusive, para mim uma fotocópia, que antigamente tinha xerox, uma fotocópia desse discurso, não, dessa entrevista do Coelho Neto falando que, de fato, ele teve com a sua filha, né. A sua netinha, né. Com a sua neta, desculpe, é com a sua neta. Então, está aí. Muito interessante, maravilhoso. Agora, é algo raro, que certamente havia necessidade de ter algum médium de efeitos físicos no local que pudesse ser aproveitado e ser a própria filha. A própria filha, né. Pois é. A esposa, tal, não tenho dúvida. Realmente, hoje, a transcomunicação trata desses assuntos, os espíritos falam pelos gravadores, televisão, rádio, enfim, é uma série de formas e meios que eles se comunicam. No caso do Coelho Neto, foi ao telefone. Muito interessante isso. E como se organizam os espíritos, Gerson, no mundo espiritual? Bem, da mesma maneira que nós, aqui na Terra, temos a nossa organização social, né. Muita gente pensa que o espírito é algo assim, vamos dizer assim, esses fantasmas, lençóis que ficam dançando pra lá e pra cá. O espírito tem uma estrutura própria, né. O corpo era espiritual e no mundo espiritual existem cidades, mas são, nosso lar é uma delas. Mas tem um livro que eu recomendo, se você ainda não leu, quando se pretende falar de vida. Foi um jovem judeu que desencarnou e manda mensagem através de Chico Xavier. Você sabia que esse livro é o único livro psicografado pelo Chico que não tem a palavra Jesus? Porque o Chico, o Emanuel, eles respeitaram a religião dos nossos companheiros, né, a família Tabacô. E ele fala que despertou o mundo espiritual pelo avô, que era judeu, e levou pra uma cidade que estava onde fica, em cima de Israel. E ele descreve também a cidade. Então, existe milhares de cidades no mundo espiritual, né, e nessas colônias, nessas cidades, as famílias se organizam, as sociedades, instituições, a cópias de instituições aqui na Terra no mundo espiritual. Então, a vida continua dentro dessa forma organizada. Bem, Gerson, e a questão do céu e do inferno? Como é que nós podemos entender? Como é que o Espiritismo nos explica o céu e o inferno? É, o Luiz Antônio Milé, conheceu? Conheci muito. Muito bem. Um amigo muito querido. É. O Luiz Antônio Milé era cego, né, mas enxergava mais do que a gente, né? E foi anos presidente da sociedade pro livro Espírita em Braile. É. Eu me lembro sempre dele, quando fala de céu, que ele dizia o seguinte, ele dizia assim, quando eu morrer eu vou para o céu, você tem que levar o céu daqui para lá. Olha só, que maravilha. Você não vai encontrar essa paz, você tem que levar daqui. Chico Xavier levou o céu dele, Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, Bizerra de Menezes, Francisco de Assis, Allan Kardec, todos eles encontraram o céu, né? E o inferno também é um estado de alma, né? Não precisa o indivíduo morrer para o inferno. Tem muita gente que vive no inferno. A consciência é culpada, uma pessoa que comete crimes, mata, vende drogas, né? Então, essas criaturas que fazem o mal vivem no inferno. Ou seja, a consciência é culpada. No fundo, é isso. Tanto que o o o o o editor que publicou o livro Minus Sabedoria, o Carlos Toros Pastorino, que era professor de grego em Brasília, na Universidade de Brasília, ele diz que a palavra fogo eterno, a ideia do inferno, que foi traduzida incorretamente. É fogo imanente. Ele não falou fogo eterno em termos de tempo. É fogo imanente. Ou seja, o arrependimento dentro da própria alma, que está ligada à própria alma, esse fogo imanente, que é exatamente a culpa sobretudo que se traduz nesse inferno, nesse estado de consciência, de perturbação e de desconforto espiritual. Muito esclarecedor. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. Fique com o musical Bons Caminhos de Joel São Queiroz. E nós voltamos já já. Fique conosco. Bons Caminhos Somos nós Perdeiros das constelações Eternos companheiros das estradas imortais Que nos levam aos Confins e mesmo Lá eu encontro você Estamos em todos Todos os caminhos Bons, cores e sonhos Novo viver Novo cantar Nosso coração Nos diz Da ânsia de se ver Feliz Da busca Sem descanso De um motivo Novo pra viver E encontrarem A razão Pra vencer Que eu encontro você Que eu encontro você Estamos em todos Todos os caminhos Somos irmãos Somos irmãos Novo cantar Novo viver Nosso coração Nada ONO Novo Novo Filho E eu encontro você Estamos em todos os caminhos Bons, cores e só Novo viver Novo cantar Nosso coração nos diz Da ânsia de se ver feliz Da busca sem descanso De um motivo pra viver E encontrar limite A razão pra vencer E eu encontro você Estamos em todos os caminhos Hoje somos irmãos Novo cantar Novo viver Nosso coração Somos nós O clube de arte lança o CD Nascer de novo De Tiago Brito São 11 canções Apresentando ritmos variados Enriquecendo a mensagem espírita Transmitida com alegria e otimismo Tiago é trabalhador da arte espírita Cantor e compositor Jesus é o ar Jesus é o ar Pobre, rico e sem barreiras São algumas das suas canções Que estão embalando Os corações de todas as idades Este é mais um presente do clube de arte Para o seu coração Vale a pena conferir Big Zero Operadora 21 30179800 Ou acesse clubedearte.org.br Clube de arte Arte espírita A serviço do bem Faça parte da família Clube de Arte Você vai receber mensalmente DVDs e CDs Com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas Da coleção Encontro com Jesus Entrevista sobre temas atuais Documentários E muito mais Big Zero Operadora 21 30179800 Ou acesse clubedearte.org.br Clube de arte A arte espírita A serviço do bem Estamos de volta Eu queria dizer para você Que a loja virtual do Clube de Arte Está com descontos imperdíveis Gente, olha só São CDs DVDs Livros e revistas Capazes De equilibrar o psiquismo Da sua mente E envolver o seu lar Numa ambiência de paz De equilíbrio E de amor Você consegue isso É só ligar para 0 operadora 21 3017 9800 Ou acesse Loja.clubedearte.org.br E dessa forma Você ajuda também A manter a programação espírita No rádio Na TV E na internet Nós estamos conversando Com Gerson Simões Monteiro Sobre um tema eletrizante Morreram e voltaram Para contar Gerson Alguém da sua família Já desencarnou E voltou para contar? Já Então vamos lá Conte-nos O meu pai Numa reunião de materialização Lá em Caratinga Me abraçou Me beijou Meu filho Deus te abençoe Aliás Por duas vezes Depois também O meu filhinho Que desencarnou Com câncer Na materialização Pequenininho O médium Tem 1,80m E ele Uma criança Que morreu com Dois anos E ele também Entrou nas minhas pernas Segurou minha mão E disse assim Eu quero a sua bênção Papai E como eu comecei A chorar muito Ele disse assim Papai Eu não posso ficar mais Que o senhor Está muito emocionado Isso foi diretamente Em reunião de materialização Aliás Minha mãe também Me beijou Falou alguma coisa Comigo Que só eu e ela Sabíamos Foi a maior prova De que a alma Continuou a viver Minha esposa também Me beijou Desencarnada Agora A minha primeira filhinha Que desencarnou com câncer Com 12 anos e 3 meses Alcione Ela Desencarnou No dia 29 de julho De 61 Quando eu completava 25 anos de idade Em dezembro Na reunião Do centro espírita De Silvio Allan Kardec Da qual eu era Vice-presidente Na rua Cabo Sul 28 Casa 11 Lins de Vasconcelos Na reunião Mediúnica Eu comecei a sentir Uma emoção Muito grande Aquele envolvimento Espiritual E aí Pela médium Que era sonambúlica Aracy Começou assim Meus amigos Aí eu virei Para alguém Do meu lado E disse assim É minha filha Não precisou nem O espírito Falar mais nada Aí começou Falando sobre a prova A prova dela Que ela desencarnou Em determinado momento Eu comecei a chorar Ela disse assim Não chore Papai Eu não morri Tanto que o título Da mensagem Eu não morri Está no livro Morreram E voltaram Para contar A íntegra Dessa mensagem Que ela traçou Isso foi em 61 Uma espécie assim De roteiro Do que iria acontecer Comigo Em termos de trabalho E o secretário Do centro espírita O senhor Menezes Grande Menezes Ele levava um gravador E gravava Essas mensagens No final Das reuniões E ele passou Para o papel Então quando eu fui Escrever agora O livro Morreram Voltaram Para contar Digo Bom Minha filha O senhor Voltou Para contar O que aconteceu Com ela Através Da psicofonia É extraordinária Essa possibilidade De nós entrarmos Em contato Com os nossos Amores Que já partiram Mas nem todos Os espíritos Podem voltar Para contar Sim Já disse Já tinha dito Anteriormente Aqueles Que estão Em um estado De perturbação Muito grande Nem sempre Eles têm condições Né E Também Eu acho Que vai Vai depender Muito do objetivo Né Porque quando Minha filha Me dá uma mensagem Dessa Era De me trazer Conforto Né Levantar O nosso ânimo Né Meu Da esposa Do sogro Enfim Era Levantar O ânimo O entusiasmo Né Para viver Nesse caso Tem sempre Um objetivo Não No caso Da reunião De materialização Meu pai Exatamente Também veio Como sempre Demonstrar Olha A vida Continua Né A Minha O meu filho Também O Serginho Portanto Nem sempre Todos Têm condições Depende 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 do estado Em que ele Esteja Né Um estado De perturbação Alguém que saiu da terra Muito perturbado E assassino Criminoso Enfim Fica difícil Eles estabelecerem Um contato Conosco Existem Anjos E demônios Na realidade O anjo É Um espírito superior Que já conquistou Um certo grau De espiritualidade O nosso anjo de guarda É um anjo de guarda É um espírito superior Embora que Às vezes Fico rindo Quando alguém diz assim Eu não fui Com a cara dele Porque parece Que meu anjo da guarda Não vai com dele Ora Se a gente aqui Na terra Procure com todo mundo Anjo da guarda É um espírito superior Não vai com o outro Realmente Está fora da lógica Então Nós seremos um anjo Daqui a alguns milênios Talvez você Alguns anos Mas eu Quem sou eu Tenho muito pela frente Alguns milênios Nós seremos um anjo Um espírito que tem Superioridade moral E o demônio Na realidade São aquelas almas Que ainda Estão estagiando Na prática do mal Cometendo crimes Atrasando a vida Dos outros Perseguindo Criando problemas Etc Então o demônio De hoje também Será o anjo Amanhã Porque ele vai reencarnar Todos nós Reencarnamos Então a evolução espiritual É uma determinação divina Deus nos criou Para sermos felizes Para atingirmos A condição de puro espírito E da felicidade Nesse caso Aqueles que ainda estão estagiando Nas faixas do mal Do atraso espiritual Através das reencarnações Sucessivas Onde eles voltarão Para reparar O mal que eles fizeram Aliás Eu escrevi um livro também Aqui se faz Aqui se repara Não é aqui se faz Aqui se paga Não Aqui se faz Aqui se repara Porque ninguém Paga ninguém Ninguém paga Deus Nós reparamos Os nossos erros Perante a nossa consciência Então Esse espírito Ainda atrasado Será um dia Um anjo de luz Você está falando Nesse livro Quantos livros você fez Afinal das contas Gerson? Doze Olha que maravilha E tem o décimo terceiro Que já está entregue A editora Que eu também gosto Gostei ao escrever Aguardem E é bom frisar Que todos os livros Que eu publiquei Eu cedo os direitos autorais Para o Zé Erge Para a Federação Brasileira Para o Leão Deni Rádio Rio de Janeiro E os seis últimos Pela editora Novo Ser Em benefício do lar Anália Franco Que fica Na avenida Maréchal Rondon 875 No Rocha Lá temos Cerca de 85 meninas Na creche E outros No semi-internato E quem desejar Adquirir Um dos seus livros Que precisa fazer Em primeiro lugar No CES No Conselho Espírita Do Estado Do Rio de Janeiro Na Rua dos Invalidos 182 Como também Nas livrarias comerciais No caso Na Saraiva Ali na Tijuca Todo sábado Eu vou lá Ver como estão Os meus livros Também Todos os meus livros São vendidos Na Saraiva Outras livrarias A Jona de Ângeles Do Largo do Machado Mas no CERJ Eu garanto Que lá Você vai encontrar Conselho Espírita Do Estado Do Rio de Janeiro Rua dos Invalidos 182 Muito bom Agora nos fale Sobre a questão Do Cristo Quando ele Depois de desencarnado Ele aparece E ele aparece Deixando claras As marcas Da crucificação Nos fale Dessa passagem Tão significativa Nos falando Da vida Após a morte É Aliás No meu livro Morreram e voltaram Para contar Eu dou uma estrutura Didática Primeiro eu mostro Que é a prova Da existência da alma Através de fenômenos Anímicos Depois através De fenômenos Mediúnicos E na Bíblia Na Bíblia Tem o caso De Saúl Que quis consultar A pitonisa de Endor E veio Samuel Materializado Ela escreveu Um artigo no Extra A primeira Sessão Espírita Na Bíblia Está lá Está no Velho Testamento Saúl E o Samuel Passam um discurso Passam um pito nele Volta para casa Porque ele queria Guerrear com os filhos teus Não tinha certeza Se ia ganhar ou não Não via nenhuma Inspiração por ele Através do sonho Do urim Urim é uma espécie Dessas pedras Que se jogam hoje Búzios E aí então Ele procura A pitonisa de Endor Que era uma média E o Samuel Materializa Está no livro Lázaro Redivivo O Humberto de Câmara Falando pelo Chico Xavier Então no Velho Testamento E depois eu fui Ao Novo Testamento Nesse caso Quando ele desencarna Ele volta Três dias depois E encontra no túmulo Maria Madalena E ela até pergunta Onde estiveste No meu livro Que a Bíblia Não fala sobre Jesus Eu revelo Que a Maria Dolores Diz Que ele diz Eu fui ao encontro De Judas Encontrei-lhe louco Só depois De fazê-lo adormecer Que eu vim até aqui Quer dizer Os três dias Ele foi Ajudar Judas Bem E ele deu Provas Inequívocas Diversas vezes Depois da sua morte E uma delas Os discípulos Estavam Num cenáculo Num quarto Numa sala Com as portas fechadas Janelas fechadas Porque se o líder Jesus Tinha morrido Daquela forma Crucificado Então todos eles Estavam agrupados E Jesus aparece Passa Não abriu a porta Ele entrou E todos eles Ficaram admirados Agora Olha só A grandeza de Jesus Quando ele chegou Ele não cobrou Vem cá Vocês fugiram Estão aqui presos Eis assim A paz Seja convosco Amigos Essas palavras Do Cristo Eu sempre me arrepico A paz Seja convosco Não cobrou Nada De ninguém Só que nesse dia Tomé Não estava presente E disseram Olha Jesus esteve aqui Ele não acreditou Um belo dia Quando Tomé Estava presente O Cristo aparece E aí Ainda duvidando Tomé Colocou a mão Porque eu já abracei Espírito materializado Doutor José F. Gleber Através do médium Antônio O braço dele Era cabeludo Que sim Que nem o meu Entendeu Abracei mesmo Eu abracei Mais de 20 Espíritos Materializados Não foi nem um Nem dois Meu filhinho Meu pai Doutor André Luiz Também Que me chamou Para abraçá-lo Etc Então Jesus naquele momento Quis mostrar a ele Olha aqui Toque minhas chagas Então essa É uma prova fundamental Da existência da alma Após a morte Que está no Novo Testamento E que está no nosso livro Morreram e voltaram Para contar Bem Nós já estamos terminando O nosso programa Gerson Vê como é que passa Rapidinho Tão gostoso Muito boas As reflexões Que são trazidas Nesses momentos E eu gostaria Que você falasse Para os nossos companheiros Que estamos assistindo Quais as sugestões Que você daria Para que todos nós Tenhamos uma Uma desencarnação Muito boa E um retorno A nossa pátria de origem Que é a pátria espiritual Na maior paz Eu acho que A receita é Viver A mensagem do Cristo Que ele sintetizou Os dez mandamentos Três e dois Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a ti mesmo É viver fazendo o bem Procurando ser equilibrado Lembrando o Sermão da Montanha Sendo manso e pacífico Enfim Sendo uma criatura Que possa ajudar o próximo Ser amiga Sincera Então você vivendo o bem Morre bem Eu acho que viver bem Nesse sentido Ajuda E lembrando Que o nosso livro Eu quis passar Uma mensagem de esperança De que a vida continua Aqueles, por exemplo Minha filhinha Que desencarnou com câncer Certo dia lá Em Uberaba Com o Chico Ele segurou a minha mão Da minha esposa E disse assim O doutor Bezerra Manda dizer ao Simões A esposa Que não fiquem tristes Que a nossa Alcione Está muito bem E será um anjo de luz Nos vossos caminhos Então é essa esperança Que eu passo Através do nosso livro Morreram e Voltaram para Contar Muito obrigada Gerson Pela sua presença No nosso programa Eu que agradeço Tantas reflexões Não é meus irmãos? Para a alegria Da nossa existência Porque Deus Quando nos criou Nos deseja Ser alegres Deseja que nós Possamos Ter alegria Paz Confiança Essa alegria Ela brota Da confiança Em Deus Nos designios divinos Eu convido você Nesse momento A fazer comigo E com o Gerson Também Estamos juntos aqui Com os companheiros Daqui da produção Também Um momento De religiosidade Eu peço A você Que inspire fundo Entregue-se A esse momento Não há nada A temer Nada A fazer Além de aproveitar Esse momento De paz Observe O ar que entra E o ar que sai Das suas narinas Isso Isso vai acalmar Automaticamente O seu corpo E com o corpo físico Calmo Relaxado Você Espírito imortal Pode até imaginar Que está Andando com o Cristo Por um caminho Belíssimo Iluminado Por um sol Que a calma Traz imensa paz Em um espaço Interdimensional Um santuário Da sua alma Aí Nesse espaço E neste momento De tranquilidade Acalmando ainda mais A sua mente Você pode sentir Presenças Amigas De amores Que estão na pátria espiritual Mas que jamais Esquecem de você Sinta A energia do amor Vibrando no ar Envolvido Envolvida Por esse carinho Que penetra pelos seus poros Por esta confiança E essa paz Vamos orar Mestre Neste momento Nós rogamos Por todos os nossos amores Que se encontram Na pátria espiritual E que percebemos Ao nosso lado Apesar das distâncias Vibratórias Que neste momento Esses amores Que nos ocupam A mente Possam receber O nosso carinho A nossa saudade Na forma de fé E confiança O nosso desejo De que caminhem Com segurança Alegres Felizes Porque sabemos Que não estamos Para sempre Distantes E que o amor Que nos une Faz Com que As nossas vibrações Se aconcheguem E a saudade Se transforme Em esperança Obrigada Jesus Obrigada Amigos espirituais Amores queridos Fiquem na paz E que assim Possa ser O Clube de Arte Lança o CD Nascer de Novo De Tiago Brito São 11 canções Apresentando ritmos variados Enriquecendo a mensagem espírita Transmitida com alegria e otimismo Tiago é trabalhador Da arte espírita Cantor e compositor Jesus é o ar Jesus é o ar Pobre, rico E sem barreiras São algumas Das suas canções Que estão embalando Os corações De todas as idades Este é mais um presente Do Clube de Arte Para o seu coração Vale a pena conferir Big Zero Operadora 21 3017 9800 Ou acesse clubedearte.org.br Mas depois vem a surpresa Clube de Arte Arte Espírita A serviço do bem Fica tudo aí A sua joia tão rara A sua roupa importada Fica tudo aí Você se sente desnudo Pois o amor é tudo Que se pode vestir Faça parte da família Clube de Arte Você vai receber mensalmente DVDs e CDs Com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas Da coleção Encontro com Jesus Entrevista sobre temas atuais Documentários E muito mais Big Zero Operadora 21 3017 9800 O acesse clubedearte.org.br Clube de Arte A arte espírita A serviço do bem Está no ar A Web TV Nova Luz Diariamente Você pode acessar Conteúdos Que vão iluminar O seu dia Entrevistas Musicais Depoimentos Visualizações Terapêuticas Programas com auditório E muito mais Você participa Pelo telefone Ou pela internet E recebe Brindes Produzidos Pelos Trabalhadores Da arte espírita Acesse tvnovaluz.com E confira Nossa grade De programação Web TV Nova Luz Iluminando O seu dia